Pessoal, passando para dar um feedback para vocês sobre a nossa conversa de hoje com Raíssa Saldanha. A conversa foi muito massa. E nós escutamos muito feedback de vocês, comentários que vocês deixaram no chat, dizendo que estava travando o vídeo. E aí fomos observar, e realmente houve um problema técnico. E, infelizmente, não conseguimos salvar o vídeo, mas por respeito a vocês e por respeito à nossa convidada, que veio até aqui bater esse papo com a gente, e foi maravilhoso. Nós vamos manter na íntegra o áudio aqui no canal do YouTube. Então, escutem, porque vale muito a pena. Estamos começando o nosso PetsCast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente vai trocar muita experiência e trazer muita informação para que a gente melhore cada vez mais a nossa relação com os nossos tão amados pets. Quero agradecer mais uma vez essa iniciativa, que é uma iniciativa da BT Pet, uma iniciativa muito importante para aproximar cada vez mais os tutores, unir os tutores, e aproximar também os parceiros. Agradecer a todos os associados da BT Pet, porque sem vocês nada disso seria possível. E se você quer apoiar os projetos da BT Pet, e também apoiar aqui o nosso canal, é muito importante. Então, você pode se associar, basta a BT e a gente também pode continuar aqui trazendo convidados, batendo um papo superlegal para enriquecer a nossa relação com os nossos pets. Outra coisa também, eu estou com a novidade, o nosso podcast já está distribuído nas principais plataformas de podcast. está no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e também no Apple Podcast. Então, vocês já podem acessar, quem não tiver tempo de acessar o canal no YouTube, estiver no carro, indo trabalhar, estiver em casa, enfim, pode escutar pelas plataformas de podcast. Também, em breve, também vai estar disponível em outras plataformas. E outra coisa que eu queria falar também é que a participação de vocês é muito importante aqui nesse papo. O chat vai estar ativo, então vocês podem deixar comentários, dúvidas, sugestões. Aí a gente pode melhorar cada vez mais o canal. Mas eu não estou sozinha aqui hoje, como sempre. Eu vou bater um papo com Raíssa Saldanha e contar essa história linda de amor e de... Tanta dedicação a duas doguinhas maravilhosas, tapioca e cocada. Então, eu vou conversar com Raíssa. Oi, Raíssa. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui. Eu acho que muita gente estava ansiosa já para saber um pouquinho mais da história dessas cachorrinhas tão lindas, né? Obrigada pelo convite e conversar com a gente mesmo, né? Eu adoro. E foi uma coisa que aconteceu na minha vida sem nenhum planejamento. Então, aqui é, como eu digo, vida real. Não tem nada. Total vida real. Os perrengues do dia a dia, as alegrias, as tristezas, né? Eu sou tutora de primeira viagem, então... Tapioca foi minha primeira cachorra de verdade. Eu tive quando era criança, mas aquela coisa, né? Os cachorros eram dos pais, cuidados pelas empregadas domésticas e ficavam no quintal de casa. Então, você não tinha nenhuma relação, basicamente, com o animal, né? Então, Tapioca é realmente a minha primeira cachorra que eu crio, né? E agora veio cocada para modificar tudo, para bagunçar o meio de cano. Pois é. Para me deixar doida de novo. Eu já estou curiosa para saber tudo, né? Porque quando você chegou aqui, eu até perguntei... E aí, Tapioca estranhou? Porque ela reinava. E aí, de repente, chegou cocada. Eu acho que ela ficou sem entender. Opa, esse lugar não era só o meu. E agora o que você está fazendo aqui, né? Ela estranhou. Ela estranhou no começo. O começo foi bem complicado, inclusive, porque eu não tinha nenhuma intenção de adotar outro cachorro agora. Na verdade, a minha intenção era adotar um gato. Eu já estava, inclusive, falando com alguns abrigos, alguns protetores que eu conheço. Eu queria adotar um gatinho, um filhote, justamente para ver se a adaptação com o Tapio ia ser boa. Eu achei que talvez um gatinho filhote fosse mais fácil de adaptar com ela. E eu estava esperando telar o apartamento. Eu não tinha pego ainda, na verdade, porque o apartamento não é todo tutelado. Eu ainda estava me organizando financeiramente. Existe uma questão financeira envolvida em qualquer adoção. É uma coisa que você tem que pensar. E eu estava me organizando para telar o apartamento e adotar um gatinho. Mas aí, na verdade, veio cocada. Ela foi abandonada ou se perdeu, ninguém sabe, mas ela estava na frente do meu prédio. Na verdade, eu saí de casa. Era mais ou menos umas três da tarde, com tapioca. Fui resolver algumas coisas e ela foi comigo. E, quando eu saí, eu vi que a cachorrinha estava bem na frente do meu prédio. Meio sentadinha e tal. E ainda tentei falar com ela e tudo, mas eu estava já dentro do carro e saí. E aí voltei, só era quase oito horas da noite. Era mais ou menos umas sete e meia, sete e quarenta da noite. E ela continuava na frente do meu prédio. E fazem quatro meses agora, foi naquela época das chuvas. Então, estava chovendo muito, ela estava completamente encharcada. Inclusive, tinham dois vizinhos lá embaixo, já, junto dela. E aí eu entrei com o carro, saí, saí com um tap na coleira. E aí a vizinha disse que tinham tentado colocar cuscuz com salsicha para ela, tinham comprado na padaria, ela não quis comer de jeito nenhum, estava toda molhada e também não queria sair de lá. E aí eu fiquei morrendo de pena. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou subir tapioca, deixo ela lá em cima e pego ração para ver se ela pega. E aí eu vi e imaginei que ela tinha tutu, pelo estado que ela estava. Bem cuidada, enfim, não é? Ela estava muito molhada de chuva, melada de lama, então não dava para notar, bem cuidada. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ela estava com a Excalibur, com aquela coleirinha de carrapato, que não é uma coleira barata. Claro, não é. Então, isso para mim mostra que ela não era uma cachorra de rua, de rua mesmo. Na verdade, não existe cachorro de rua. Um cachorro é de rua, o cachorro está na rua, porque alguém deixou lá. Em situação de rua, o cachorro está em situação de rua, não é um cachorro de rua. Até porque um filhote que nasce na rua, ele muito dificilmente chega à fase adulta. Normalmente ele morre antes. Então, um cachorro adulto na rua, ele foi abandonado. Não tem outra explicação. O percentual de cachorros que nascem na rua e permanecem, crescem na rua e chegam à fase adulta é muito pequeno. Muito pequeno. Eu não sei exatamente a percentagem, mas é muito pequena. Mas aí, enfim, eu subi, deixei a etapa lá em cima, desci com a ração, e aí ela não aceitou a ração, mas quando estava chovendo, eu entrei no prédio e ela entrou atrás de mim. Ela entrou comigo, sem coleira, nada, e ficou lá embaixo até com a minha vizinha. Eu subi, peguei outra coleira, desci. E foi aquela coisa, assim, eu digo, ela se perdeu de algum lugar, ela tem dono. Ela está aqui de coleira e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ela para casa, deixo ela na varanda, e aí vou usar o Instagram de etapa que tem visibilidade para ver se acho por aí. Total certeza que ia aparecer, não é? E aí, assim, ela só comia ração. Então, mais uma coisa que mostra que ela tinha uma casa, um lugar, um tutu. Mas aí, depois, com o tempo, a gente viu que ela tinha... Eu até fiquei com medo. Ela subiu, foi tomar banho comigo, fácil, eu botei ela direto no chuveiro. O primeiro banho dela foi no chuveiro comigo, ela não resistiu nada. Ela tomou banho, comeu, bebeu água. E aí eu deixei ela na varanda. Aí eu tinha remédio de carrapato em casa. Dei um remédio de carrapato, acho que foi um simpário que eu tinha no cradelo, não me lembro qual foi exatamente, mas eu dei um, dei um remédio de verme. E aí botei uns paninhos lá para ela dormir, uma caminha e tudo. Ela não quis dormir na varanda, passou até meia-noite chorando. Eu terminei botando ela para dentro de casa e ela dormiu do lado, no meu quarto, do lado da cama. Na tapioca na cama e ela do lado. E aí, no outro dia, levei na veterinária e a gente viu que ela tinha acabado de ter filhote. Na verdade, ela tinha mais ou menos uns 48 horas de parto. E ela ainda estava com os peitos cheios de leite, ela ainda estava com a vagina lacerada, ainda tinha sangramento. Então, assim, ninguém sabe se abandonaram por causa dos filhotes, se ela fugiu, se tiraram os filhotes e botaram ela lá, se botaram em outro lugar. Até hoje, quando ela desce, ela desce correndo e ela vai direto para o lugar onde ela ficou, quando ela ficou do lado de fora. Eu no cantinho, assim, quase na esquina do pé, inclusive, tive o apoio de muita gente, muita gente compartilhou, muita gente me ajudou a dar publicidade. Para além do meio digital também, eu saí com ela andando por toda a vizinhança, falei em pet shop, falei com o pessoal que toma conta da rua, falei em padaria, falei nos comércios perto. A vizinhança inteira tem meu telefone hoje em dia, porque todo mundo sabia que eu estava com uma cachorrinha, que se passasse alguém, olha, se alguém passar aqui procurando essa cachorra, ela está comigo, meu telefone é tal, tal, não sei o que. Fiz isso, assim, num raio de um quilômetro, acho que uns dois quilômetros, eu saí andando com ela, mas não apareceu absolutamente ninguém. E aí ela foi ficando, foi ficando, foi ficando lá em casa, apareceu uma pessoa interessada em adotar, mas depois não deu mais certo, ela desistiu, e aí terminou que ela foi ficando lá. Porque depois que você pega um serzinho desse para você devolver para as ruas, não tem a menor condição. Ela não tem condições nenhuma de ficar na rua, até hoje, eu fico olhando para ela, ela foge, por enquanto, ela tem o costume de, se você não segurar, ela sai correndo para a rua, ela adora passear, então ela não tem noção, ela sai correndo no meio dos carros, ela vai morrer. Se soltar ela na rua, ela não tem a malícia da rua, então, eu não acho que ela era uma cachorra que estava na rua há muito tempo, porque ela não tem, ela não come nenhum, assim, ela não comia nada, ela não comia resto de comida. É uma cachorra que está na rua há muito tempo, você acostuma a comer lixo. Come qualquer coisa, né? Come qualquer coisa, e ela não comia, ela só comia ração. Agora, hoje em dia, lá em casa, ela está sendo mal educada, e aí, de vez em quando, come umas coisinhas que não é para comer, e umas coisinhas que é para comer também, né? Eu gosto, de vez em quando dou fruto, ela gosta bastante, ela gosta de uma bananinha amassada, ela está aprendendo a comer um mamãozinho, essas coisas, mas, assim, ela chegou, ela só comia ração, não queria mais nada. Ô, Raíssa, me diz, como é que foi a reação de tapioca quando ela chegou? Porque tap tem o quê? Quantos anos, tap? Tap fez seis. Seis anos, então, tap... Tap eu adotei pequena, bebezinha. Filhote, eu acho até interessante, depois da gente falar, assim, as diferenças, porque você adotou tapioca quando era um filhote, e você resgatou cocada... Completamente diferente. Ela tem aproximadamente cinco anos, né? Porque a veterinária acha que ela tem entre quatro e cinco anos. Entre quatro e cinco anos. E aí ela desenvolveu uma gravidez psicológica, que foi a pior fase, assim, foi muito complicado. Algumas pessoas até acompanharam pelo Instagram de tap e tudo, porque ela pegou todas as pelúcias, todos os brinquedos de tapioca, e achou que eram os filhotes. Ô, meu Deus. E aí eu tive muito problema com briga, porque tapioca quis ir pegar os brinquedos que são dela, são os brinquedos dela brincar. Sim, claro. E a calcada avançou para machucar, então chegou a machucar mesmo, chegou a ficar com cicatriz, chegou a sangrar. E aí eu tive que deixar a calcada separada na varanda, trancada, e isso me matava o coração, né? Porque lá em casa eu não consigo conviver com cachorro... Não tem essa separação, né? Com restrição de espaço. Eu sei que tem um monte de gente que faz, e tem um monte, inclusive, de adestrador, um monte de gente que entende que você tem que fazer a restrição de espaço, mas eu, particularmente, não conseguia ainda conviver com restrição de espaço com cachorro em casa. E aí aquilo me deixava arrasada, né? Com ela trancada, ela ficava chorando no vidro, querendo... Se ela fosse um pouco maior, acho que ela tinha quebrado o vidro. E aí, de vez em quando, eu tirava a tapioca de casa para poder soltar ela, para ela poder ir fazer cocô e xixi lá atrás. Ela também não sabia usar o tapete higiênico, ela não sabia botar coleira para passear. Então, eu acho que... O que a gente pensa hoje em dia? Ou ela era de um abrigo, ou ela era de alguém que cuidava, que criava cachorro no quintal sem nenhum acesso a nada. Sim. Porque ela não tem, com a casa não tem nenhum tipo de... Ela tem medo de tudo. Ela não teve, na janela nem na infância, ela não teve o costume de se acostumar com moto, carro, criança, bicicleta, skate. Tudo ela avança por medo. Você vê que ela tem muito medo. Ela não sabia andar de carro, ela tinha medo de entrar, tinha que botar no colo. Hoje em dia, eu abro a porta, ela já pula. Se brincar, ela pula na frente da tapioca. Já fica lá no banco. Então, assim, ela já reconhece a coleira para pegar, para passear. Agora, ainda não consegui fazer ela ficar quieta para botar a coleira, não. Ela fica pulando, feita uma doida ansiosa. Ainda estamos nesse processo. Nesse processo de aprendizado. De aprendizado, para ela e para mim. Eu também sou uma doutora cheia de imperfeições, como todo mundo. E também só faz quatro meses que ela está com você. Pois é, exatamente. Teve a gravidez, teve que fazer aquele tratamento para secar o leite. E aí, passou uns 15 dias nesse tratamento. Que é a pseudociesi, né? Ela era outra cachorra. Ela avançava em todo mundo. Ela só não avançava em mim. E aí, eu entrava na varanda para botar comida, para botar água e tal. Mas ela conseguia avançar em tapioca pelo vidro. Essa tapioca passava na esquina de cá. Para ir para o quarto, ela via e já avançava. Era avançar para morder mesmo. Não era nem aquele avançado... E essa questão da gravidez psicológica, né? Uma das fêmeas que eu tenho, teve também três vezes o pseudociesi. E é um sofrimento para elas também, né? Pois é. Porque a imunidade fica lá embaixo. Fica, exatamente. Com a maia era assim. Ficava com a imunidade lá embaixo. Ela já chegou a cair todos os pelos do pescoço. É uma chiba, né? Então, é bem peluda. Então, cai todos os pelos do pescoço. Tinha otite. Era um sofrimento, assim, sabe? E ficava uivando também. Não chegou a pegar os brinquedos dela. Mas ficava cavando muito a caminha. Ficava entalhada, sabe? Então, era um sofrimento. Eu até coloquei, assim, alguns vídeos e umas fotos na época. Até para trazer essa discussão também. Ela fazendo toca dentro do meu guarda-roupa. Foi quando a gente descobriu... Ah, eu vi esse posto. E ela estava com a gravidez psicológica. Ela estava se escondendo dentro do meu guarda-roupa. E aí, depois, eu peguei e levei a caminha. Levei os brinquedos. Aí, fiz um... Era assim, para ela poder ficar na varanda. Porque eu também tinha... Se eu tirasse tudo da varanda de uma vez só, ela ia enlouquecer. Claro, é. Brancada na varanda, né? E aí, eu terminei... Deixei lá umas toalhas, umas coisas. E aí, fui tirando depois, aos poucos. Já perto do fim. Uma vez por dia. Ou cada dia, eu tirava um brinquedo. Ou um paninho ou um brinquedo. Ia tirando. Até que ficou só um para ser o último a ser tirado. Então, assim, foi todo um processo... Tem que ser aos poucos. Já não dá para ser nada radical. Não dá para ser radical. E aí, depois, a gente castrou. Logo depois que acabou o tratamento, eu castrei. Eu acho que tem ocasiões que você tem que realmente tomar essa decisão, né? A da gente também foi castrada. Porque eu não aguentava mais ver o sofrimento. A gente sofre. Ele sofre, a gente sofre. Eu, particularmente, sou completamente a favor da castração. E, ainda por cima, vira lata. Porque, assim, não vai cruzar. Ah, não vai ter cruza responsável, nem irresponsável. Não vai vender filhote. Não vai dar filhote. Então, assim, não tem necessidade nenhuma. Tem cachorro demais. Tem muito vira lata na rua para ser adotado. Tem muito vira lata precisando de uma família. Não tem necessidade do meu vira lata ter filhote. Então, para além disso, né? Para além de todas as questões de saúde também. Porque tem a questão de câncer. Que você evita com a castração. Então, a tapioca é castrada já desde os dois anos. E eu demorei mais porque ela teve uns probleminhas quando eu adotei pequena. A gente terminou atrasando. E cocada também já foi castrada. Então, graças a Deus, as duas já estão. E aí voltou da castração outra cachorra. Vou aproveitar que a Raíssa falou essa questão aqui da castração. E vou dar um spoiler aqui para vocês que estão assistindo. Quarta-feira, a gente vai ter uma dupla maravilhosa junto comigo. Para a gente conversar justamente sobre todos os aspectos que envolvem a castração. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, já deixem aí nas redes sociais da BTPet. Arroba BTPet. Ou no Instagram do Petscast Oficial. Eu já trago para cá as dúvidas na quarta-feira. E a gente já leva para os profissionais. É uma discussão, acho que muito interessante. Muita gente tem muita dúvida em relação à castração. E eu acho que vai ser bem legal. E, Raí, me conta como foi. Como é que está sendo hoje, então? Está mais tranquilo? Hoje está mais tranquilo. Elas estabeleceram uma dinâmica entre elas. Eu ainda fico tensa, às vezes. Porque eu fiquei muito traumatizada com os episódios que tiveram de briga entre elas duas. Inclusive, ainda tenho aqui as marquinhas. A única vez que fui mordida na vida de cachorro foi separando elas duas. Mas elas hoje conseguiram estabelecer. Por exemplo, Cocada é uma cachorra que briga por comida. Ela briga por recursos. Ela é mais territorialista, não é? Ela é muito mais territorialista. E ela tem um histórico de rua que ninguém sabe. Ou de vida passada, nem de rua só. Que você não conhece, não é? Que eu não conheço. Então, assim, tapioca já aprendeu que, quando ela está comendo, o tapioca não pode chegar junto porque ela avança. Então, ela morre de medo. Ela vê, Colcada é comendo, ela passa pelo corredor, se esgueirando, vai para o quarto até... Em compensação, tapioca nunca tem falado, mas com comida. Às vezes, deixa a comida lá porque ela não é muito fã de ração. Então, ela come ração, basicamente, quando ela está com fome. E, às vezes, ela come um pouquinho. E, daqui a pouco, ela vai lá e come de novo. Às vezes, de madrugada, ela acordava para comer. Hoje em dia, eu não consigo mais fazer isso. Porque, sei lá, comer e sair do pote, a Colcada fica na porta esperando. Ela não vai junto, se tapioca estiver comendo. Mas, elas se cruzam. Quando ela vê que está saindo, ela já vai e come o que tiver de resto. Tanto é que ela, inclusive, está até bem gordinha, precisando já entrar numa dieta. Porque ela sai comendo tudo. Ela vê a comida, ela come. Ela ainda tem essa... Não sei se ela tinha alimentação disponível sempre, onde ela morava. Mas, as duas comem ração. Misturada. Eu estou fazendo o que não se deve. Lá em casa, é a alimentação natural e ração misturada. Misturada, né? Quando eu posso, quando eu consigo, eu faço comida. Quando eu não consigo, vai ração. Quando tem alguma coisa assim, às vezes, eu faço e dou. Às vezes, eu dou uma refeição, ração, e outra refeição... Alterna, né? Alterna. Mas, assim, confesso de joelho no milho, como dizia a história, que eu não faço como deve ser. Não é assim que se faz. Confissões de raíça. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que saber a quantidade, você tem que saber tudo isso. E eu ainda não consegui, mas é porque é toda aquela questão da dinâmica familiar que ainda não deu para fazer isso. É a correria também do dia a dia. Você trabalha, tem outras coisas para administrar. É muita administração. É muita administração. É administração do lar, dos meninos, dos cachorros, do trabalho, da vida pessoal. Então, eu ainda não consegui. Mas, por enquanto, acho que está tudo caminhando direitinho. Elas estão bem, né? Estão. Elas estão bem. Mas comem no mesmo horário, juntas? Comem juntas. Comem juntas. Comem no mesmo horário. Aí você dá alimentação, que é duas vezes por dia? Ou não? Normalmente, eu dou três vezes por dia. Café da manhã, pouquinho. Aí, almoço e jantar. Café da manhã, eu acho que é a hora que elas menos comem. Depende se eu estiver trabalhando de home office ou não, na verdade. Se for o dia que eu esteja em casa, é mais fácil elas comerem direitinho. Se for o dia que eu passo o dia todo fora trabalhando, aí, normalmente, duas vezes só. E tem criança lá em casa, né? Sim, tem esse detalhe. Tem o tal do biscoito paizena, né? Sempre tem uma comida que cai no chão. Sempre tem um almoço. Tapioca, a Luís dá o almoço dela no garfo, né? Ele baixa o prato, ela comia desde pequeno. Não acredito. Não está comendo, Luís? Estou. Ele baixava, ela comia, continuava. Baixava, ela comia. Então, assim, eles dividem tudo. Picolé, biscoito. A cachorra é louca por bolo de rolo. Porque ele é louco por bolo de rolo. Então, ela só vai direto para quem dá, né? Que é ele. Então, assim, imagina que ela chegou lá em casa e ele tinha dois anos. Então, ela pegava da mão dele e tal. Então, assim, não tinha... Ele dava. Eles dividem tudo. Então, não dá para dizer que ela não come bolo de rolo e queso do reino. Ela é apaixonada. São as duas únicas coisas que ela rouba. Tapioca não rouba comida. Pode estar aqui em cima, pode ter o parácio de carne. Ela pede. Mas ela não avança. Ela vai ficar pedindo, mas ela não pede. Cocada, já vi que rouba. Ela já está roubando as coisinhas lá em casa. Estava desacostumada com essa dinâmica de cachorro que rouba, mas cocada é mais cachorro raiz. Eu estava achando engraçado. Achei engraçado. Porque Tapioca está aqui com a gente. Não sei se vocês viram. Não dá para ver. Estava aqui dormindo. Mas ela chegou aqui vestida de abelha, inclusive. Um sucesso. Um sucesso. Roubou todas as cenas. E ela, assim, é uma cachorra chiquérrima. Ela não deita no chão, porque o chão é frio. E não deita no chão. Então, a gente arranjou aqui um paninho. Eu esqueci de trazer o paninho, porque ela tem os paninhos próprios. Foi. Sabe aquelas cangas atualhadas que a gente usa para a praia? Sim. Pronto. Ela ganhou. De uma tia dela, na verdade, uma amiga minha que fazia. E aí tem duas cangas pequenininhas que eu uso para isso. Aquela canguinha atualhada. Então, ela está totalmente acostumada com isso. Ah, entendeu? Ela não gosta não deitar no chão, não. Mentira. Aí a gente improvisou um paninho aqui. Arranjou um paninho para ela. Ela andou. Deu duas voltas no paninho. Está aqui roncando no paninho. Está dormindo no paninho. Então, a TAP tem seus luxos, viu? Ela foi... Tem, a TAP é uma cachorra fresca. Ela sabe o que é bom. Ela sabe o que é bom, né? Deitar em qualquer lugar, não. Ela é quase uma pessoa. Vamos dizer assim. A TAP é uma adolescente, quase uma pessoa. Quase uma pessoa. A TAP é uma cachorra raiz, mas infantil. Qualquer a brinca mais com os brinquedos. TAP hoje em dia já está mais seletiva com o brinquedo. Qualquer a come qualquer coisa que vem pela rua. A TAP não come nada. Passeando assim, de coisa na rua, ela não pega. Então, tem essas diferenças, né? Vamos dizer assim. Agora, em compensação, a TAP é muito chata com o cachorro. Chegando, às vezes, a ser reativa. Ela tem uns episódios de reatividade ainda. Apesar de toda a socialização do mundo, ela é chata com o cachorro. Ela demora para se acostumar. Ela não é todo cachorro que ela gosta. Se ela estiver comigo na guia, muitas vezes, ela reage já cocada. Por isso, a teoria de que talvez ela tenha vindo de um abrigo, ela não tem nenhum problema com o cachorro. Às vezes, ela tem 200 cachorros em cima dela. Está nem aí. Está nem aí. Ela é incapaz de ter uma reatividade com o cachorro. Agora, late para qualquer criança que passar perto, que não seja o Luiz, que é o amor da vida dela. Mas, assim, está andando na rua, passou uma criança, principalmente se é uma criança de 2, 3 anos, correndo, gritando, ela late assim, para cima mesmo. Moto, skate, bicicleta, carro, tudo isso, ela vai para cima. Inclusive, a gente está, eu estou conversando com algumas pessoas e eu estou, talvez, começando um processo de adestramento dela semana que vem específico para isso, principalmente para o passeio. Porque, em casa, eu consegui organizar mais ou menos de uma forma que... Porque eu acho o seguinte, eu acho que o bom adestramento, vamos dizer, que eu não gosto nem muito dessa palavra, mas a boa educação de um cachorro... A boa educação. É aquela que torna o seu dia a dia tranquilo. Claro, com certeza. Então, para mim, por exemplo, para mim, ela precisa, em casa, não estragar as coisas. Ela pode subir no sofá, não me incomoda. Então, eu jamais vou dizer, ensine a cachorra a não subir no sofá. Não lhe incomoda. Entendeu? Mas ela precisa saber onde fazer xixi e cocô, porque isso me incomoda. Então, assim, em casa, eu consegui estabelecer, já ensinar para ela. Ela já aprendeu a usar o tapetinho. Ela sabe que é para fazer na área de serviço. Então, mesmo quando ela erra o tapetinho, ela faz no lugar. Na área de serviço, facilita muito, obviamente, o processo de limpeza. Já está mais próximo, não é? Ela não faz, assim, é na área de serviço, só que a área é meio grandinha. Aí, mesmo que eu bote dois tapetes, às vezes, fica fora do tapete, mas na área. E, quando eu lavo, então, tira o tapete, joga água, sabão e resolve o problema. Mas, assim, no passeio, ela está precisando ainda de muita ajuda. E aí, eu acho que vai vir essa ajuda profissional, porque aí tem que ser realmente ajuda profissional. Chega no meu limite de não saber como lidar e como conduzir. E até ser, assim, na teoria, tem que acalmar antes de sair, mas aí eu não consigo. Aí tem que sair com o petisco e ficar lá vendo o carro e reforçar positivamente. Mas, às vezes, eu não estou com o tempo, aí estou com o tapioca, mas tem que sair cada vez com uma. Na dinâmica do dia a dia, nem todo dia eu consigo sair, que dirá cada vez com uma. E, no ano passado, a gente conversou aqui com o Bruno, e ele falou muito isso, né? Que a convivência tem que estar bom para ambas as partes, o cachorro, o bem-estar do cachorro e o bem-estar do tutor. E, muitas vezes, o tutor até sabe a teoria, mas, como você falou, na prática, você não tem tempo, você não consegue aplicar. Não consegue, você consegue organizar algumas coisas e outras não, entendeu? Até porque eu não sou profissional para isso, existem profissionais. Isso, é, um profissional, acho que é bem importante para intervir em algumas ocasiões pontuais, né? Porque eu acho que, para a maioria da vida dela, as coisas estão indo bem. Então, em casa, ela já está bem, ela já aprendeu quais são os brinquedos que ela pode brincar, então, ela não pega mais nada, no começo, ela pegou, andou pegando os brinquedos de Luiz, sabe? Ela, de vez em quando, ainda rouba uma coisinha, mas, assim, muito pouco. Para a quantidade de coisa que tem à disposição, vamos dizer assim, que ele brinca de Lego, ele deixa lá as peças e ela não pega mais, então, não é alguma coisa certa a gente está fazendo. É, claro, com certeza. Ela vai lá na caixinha de brinquedos de cachorro e pega os brinquedinhos dela. E é tudo um aprendizado, né? É a mesma coisa que um ser humano, uma criança, um bebê que vai adquirindo conhecimento ao longo da vida, a mesma coisa um cachorro, principalmente cocada, né? Que veio, você não sabe de onde. Para você, acho que fica tão... acho que são várias interrogações, não é, Raíssa? Muitas, muitas interrogações, assim. Às vezes, eu fico olhando, vejo um comportamento, eu digo, por que será que essa cachorra tem tanto medo de criança, por exemplo? Se eu soubesse que ela tinha esse tipo de comportamento, eu não teria coragem de ter deixado ela com Luiz em casa. Mas esse comportamento ela só mostrou uns dois meses depois. Outra coisa, por exemplo, os dois primeiros meses, eu não sei se ela não entendia a casa como o dela, ela é muito mais territorialista do que a tapioca, por exemplo. Então, entrava a gente, saia a gente lá em casa e ela não tomava nem conhecimento. Agora, eu estou tendo problema com isso, é outra coisa que eu vou precisar trabalhar, porque ela está querendo avançar em quem entra no apartamento. Mais do que tapioca. Tapioca eu consigo mostrar que é uma pessoa que eu estou chamando, ela vai lá, faz amizade, cheira. Com dez minutos ela está ok, mas cocada não. Eu tenho que deixar ela presa, porque senão eu não consigo receber ninguém. E isso não é nada agradável, né? Isso não é agradável. Então, assim, vai ser, eu já estou conversando, vai ser a segunda parte do processo de educação. Primeiro o passeio, depois o receber gente em casa para ela ficar tranquila. Mas, assim, eu acho que para quatro meses de resgate está... Está andando direitinho, né? Está andando direitinho. Até porque eu escutei uma vez, eu não sei se eu estou certa, né? Ele lá, enfim, tem essas reações. Você prende, ele vai sempre... É só assim, toda vez que chega alguém, eu vou ser presa, sabe? Pois é. Isso é muito ruim. É muito ruim, mas ao mesmo tempo você não tem o que fazer. Você não vai arriscar, morder uma visita. Mas aí o que você podia fazer, você já fez. Você está providenciando uma pessoa para educar ela, para ver se desensibiliza isso, né? Vamos ver. Acho que vai dar certo essa parceria aí para a gente levar para frente. E aí eu aceito todas as dicas, todas as... Minha vida canina um livro aberto, como diz a história, né? E nessas horas é que eu gosto de deixar super claro que a BTPET, ela sempre pensa no tutor, na união dos tutores. A BTPET bate muito nessa tecla, porque é muito importante. Eu acho que, por exemplo, Raíssa mesmo, nessa situação de ter resgatado cocada, já adulta, enfim, ela precisou de muita ajuda. Então, quando os tutores estão unidos, até parceiros mesmo, eu tenho certeza, né, Raíssa? Muitos parceiros chegaram juntos, veterinários. Sim, sim. Eu via que ela ganhava alimentação, comidinha, petisco, brinquedo. Muita gente ajudou, muita gente está ajudando, inclusive. E não necessariamente, às vezes, porque ajuda é só financeira, ajuda é só... Não, ajuda não é só financeira, ajuda não é só um remédio, ajuda não é uma consulta, ajuda não é só um exame. É uma palavra, é um conselho, é uma troca, é uma conversa, sabe? Tudo isso, assim, todo tipo... Quando você recebe boas energias, aparece que as coisas andam. Com certeza, é. Porque eu fiquei... Isso é uma coisa que, assim, que ter um Instagram de cachorro, né, que eu nunca na vida pensei que teria um Instagram de cachorro, muito menos que o Instagram cresceria, tem me mostrado, assim, muita gente pergunta, ah, mas para que isso? Para que fazer um Instagram de cachorro? Para que perder tempo fazendo um Instagram de cachorro? Primeiro, porque, para mim, é uma diversão. Sempre foi. Sempre foi, nunca teve nenhum outro, nenhuma outra intenção a não ser uma troca e me divertir. Começou, na verdade, porque o meu Instagram pessoal passou a só ter coisas de tapioca, então eu resolvi fazer um Instagram para ela. Para ela, é. E aí foi crescendo e tal, e assim, e hoje em dia eu vejo o quanto de amizades eu fiz, o quanto de trocas eu tive, gente que eu nem conheço, gente que mora em outros estados, gente que mora em outros países. Mas, sabe assim, teve uma vez, eu me lembro, uma coisa que me marcou muito, por exemplo, uma vez eu fui assaltada e passei uns 15 dias sem celular, porque foi na pandemia, e aí eu não conseguia reativar a linha, porque as lojas estavam fechadas, aquela confusão. Aquela dificuldade, né? Aquela dificuldade, passou uns 15 dias para poder reorganizar, e aí o Instagram ficou parado esse tempo todo. Uma pessoa que eu não conhecia, uma senhora, que é uma seguidora minha, que mora na minha rua e eu não sabia, ela me achou, porque ela ficou preocupada comigo. Nossa, que lindo! E ela foi lá perguntar, aí perguntou ao pessoal que toma conta da rua, ou ao senhor que toma conta dos carros, aquela da cachorra branca, não sei o quê, peraí, enfim. Ela descobriu onde eu morava, ela foi lá, interfonou, não, só para saber se você estava bem, o que é que aconteceu. Eu me emociono só de lembrar, assim, porque... Como assim? Uma pessoa que eu nem conheço, né? Agora eu conheço. Agora conhece, né? Agora eu tomo até cafézinho com bolo, mas, assim... Não tem preço, né, Edson? Não tem preço. Para mim, não tem preço. Não tem preço, é. Eu sou uma pessoa que eu faço muita questão das relações, sempre fui. Com certeza. É muito importante. Se os tutores souberem... Para além do mundo canino, vamos dizer assim, muitas vezes... Ah, porque eu sou mais conhecida como a mãe de tapioca, eu morro de rir. Passa na rua, a mãe de tapioca, a mãe de tapioca... Mas isso é muito legal, sabe? Essa relação que você desenvolve com os tutores, com as outras pessoas... Eu me divirto, eu acho o máximo. Adoro. Quando foi publicado lá, quando colocaram um post lá na BT Pet, vamos conversar com Raíssa Saldanha sobre as aventuras de tapioca e cocada. Todo mundo... Ai, que máximo, eu adoro. O Instagram... A gente recebeu não sei quantos directs. Que massa, eu adoro Raíssa, eu adoro tapioca. É o máximo isso. Você não tem vergonha, você não tem nenhuma. E eu realizei meu sonho, que era conhecer tapioca pessoalmente. Ai, quando ela chegou aqui de abelha, eu não acreditei. Já apertei tanto. Acho que ela disse... Que essa louca... O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Que eu não estou entendendo. Minha mãe não trouxe meu paninho. Chegou. Chegou, está tudo resolvido. Está roncando. Está roncando, roncando aqui no meu pano. Está tomando nem conhecimento do que está existindo. Raíssa, me diz aí as dores. Mas, assim, quais foram as tuas angústias quando você pegou... Depois a gente fala como foi a história de tapioca, né? Mas o que está mais recente agora de cocada, que só faz quatro meses. Imagina a primeira noite. Ah, as angústias... Porque eu ficava acompanhando. Meu Deus, o que é que Raíssa está pensando? O que é que Raíssa está sentindo? Veja. Nos primeiros 15 dias, eu tinha certeza que eu ia encontrar o dono dela. Então, não passou nada pela minha cabeça, porque eu tinha certeza que eu não ia ficar com ela. Depois foi caindo a ficha de que talvez ela não tivesse um dono tão... Não se fosse tão fácil de achar o dono. Quando eu vi que, na verdade, não ia aparecer ninguém, aí eu ainda fiquei naquela de... Tá, e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar num abrigo e pagar. Quais são as minhas opções? Sim. Eu posso ficar com ela, opção A. Opção B, não quero ficar com ela, vou fazer o quê? Eu não tenho coração, nem coragem de botar na rua. Na rua, claro. Tirou porque quis, assuma o B.O. Sim, é. Porque precisa tirar um cachorro da rua. Para depois devolver. Para depois devolver, não é possível um cachorro que eu sei que não vai passar, não vai sobreviver uma semana na rua. E aí, eu comecei a ver que, assim, eu podia colocá-la num abrigo e pagar uma mensalidade, como muita gente faz, né? Um lá temporário, né? Um lá temporário, exatamente. Mas, ela não é uma cachorra de lá temporário. Porque ela é uma cachorra... Ela é muito grudada, ela é muito grudenta. Ela gosta de ficar o tempo inteiro junto de você. Ela quer uma família, né? Ela quer uma família, exatamente. Ela gosta do sofá, ela gosta assim. Então, eu vi que ela precisava de uma família, realmente. E eu ainda dizia, eu ainda digo, na verdade, se aparecesse uma família, né? Deixa eu ficar com ela para a gente conviver. Eu deixava, entendeu? Mas, eu não me sentia à vontade de colocar num lá temporário. E aí, obviamente, todos os medos do mundo, né? Você tem medo de não dar conta. Você sabe que é uma vida que vai depender de você para o resto da vida. Assim, para o resto da vida dela. Dela. Se ela tem cinco anos, pelo menos pelos próximos dez anos, ela vai estar dependendo de mim, né? Assim como o Tapioca. Então, eu jamais pensei em abandonar ninguém. Então, a minha vida já deu um monte de reviravolta. E sempre comigo. O Tapioca é uma companheirona, assim, comigo. Vai para onde você for, né? A minha relação com o Tapioca é uma relação inexplicável. É um negócio... E eu era casada na época que a gente adotou. Depois eu me separei, me mudei. Teve queda de padrão financeiro. Teve de tudo. Entendeu? Então, assim... E ela sempre com você. E ela lá comigo o tempo inteiro. E assim, não passou pela minha cabeça ficar um dia longe dela. E isso eu preciso desenvolver também com a contada. Se eu quero ficar com ela, é para o resto da vida. Eu só sei ser assim. E até hoje tem o medo, claro, né? A situação não está fácil para ninguém. A gente sabe que a gente está passando por uma crise. A gente sabe que financeiramente é complicado ter dois cachorros. Não tem essa de onde comer um, comer dois, não. Não porque dobra tudo, né? Está tudo mais caro e você dobra o gasto de tudo. Mas eu acho que eu sou uma pessoa... Eu sou muito coração. E eu sou muito... Eu tenho muito essa vibe cuidadora. Eu cuido de todo mundo. Eu cuido dos meus irmãos. Eu cuidei dos meus irmãos quando eu era pequeno. Eu cuido dos meus sobrinhos. É, tu és muito assim mesmo, né? Eu cuido dos meus amigos. Eu cuido de cachorro. Eu cuido... Então, assim, chega ou eu cuido. Eu saio cuidando. Sempre cuidando dos meus avós. Sempre cuidando. Então, assim, eu não sei se é diferente. Eu acho que a gente está na vida para isso. A gente está na vida para servir. A gente está na vida para se ajudar. A gente está na vida para cuidar. E aí eu bato um papinho com o homem lá de cima. Ele diz, está mandando, eu crio, viu? Agora... Dê uma focinha aí. Dê uma focinha aí. Ajude aí. É, porque o negócio não está fácil. Não está fácil. É. Exatamente. Eu, na verdade, é isso, assim. E um dia de cada vez. É um dia de cada vez, assim. Um dia de cada vez com as crianças. Um dia de cada vez com os cachorros. Um dia de cada vez com tudo, né? Porque a gente sobreviveu a uma pandemia. Então, a gente vai sobreviver a uma adoção. É, com certeza. Ô, Raíssa, e como é o dia a dia, assim, de vocês? Você acorda, vai passear com elas logo cedo? As duas vão passear na mesma hora? Não, as duas passeiam na mesma hora, porque eu não tenho tempo de passear com uma depois da outra. Isso aí é uma coisa que vai ter que dar um jeito de passear no mesmo horário. Porque eu já, assim, já é muita coisa no meu dia a dia, vamos dizer, para eu ter tempo de dois passeios separados. Então, isso aí não tem a menor condição. Então, assim, na verdade, eu tento passear com elas todos os dias. Normalmente, eu consigo. Tem dias que eu não consigo. Normal, né? Não dá para... Passear duas vezes por dia todos os dias? Não dá. Impossível. Em algum, sei lá, tem dia que eu estou mais tranquila, você consegue dar uma voltinha de manhã, outra no final da tarde, mas aí são raros. Normalmente, é um passeio por dia, no horário que eu consigo. Também não tem horário determinado. Também não tem horário determinado. E agora, como está muito quente, inclusive, reduz muito os horários disponíveis, vamos dizer assim. O horário de manhã cedo, que seria um horário bom para passear. Muitas vezes eu não consigo, porque o meu trabalho começa muito cedo e eu tenho que estar muito disponível muito cedo. Às vezes, eu já estou no computador sete e meia da manhã. Então, depois de deixar na escola, fazer aquela administração toda das crianças, aí não dá. E aí elas ficam lá até de tarde, que vai ser a hora que fica mais tranquilo para mim dar um passeio. Então, na verdade, normalmente é mais à tarde. Mais à tarde. Tapioca, eu tenho muito, acontece muito assim, é muito raro eu sair só para passear. Agora, eu estou fazendo mais por causa de cocada. Mas, normalmente, com tapioca, eu otimizo o negócio. Eu saio para comprar pão, para ir no supermercado, para não sei o que, já com ela. Aí vou na farmácia, aí vou levar não sei o que, não sei aonde, sabe? Aí vou fazer. Então, assim, ela é uma cachorra que vai para qualquer canto. Então, eu consigo fazer um monte de coisa com ela. E eu fazia isso, eu saía, ia resolver todas as pendências e já era o passeio dela, vamos dizer. Com cocada, eu não consigo muito fazer isso. Primeiro, porque ela ainda não tem essa... Não está habituada, ainda acostumada, não é todo lugar que ela consegue ir. E aí, se o lugar for muito movimentado, ela, por exemplo... Muitas vezes, eu ia andar, porque tem que resolver não sei o que no shopping. Aí eu aproveitava e ia andando, porque já era o passeio. Resolvi o que tinha que resolver, porque eu moro relativamente perto. E aí já ia lá, resolvi o que tinha que resolver no shopping, às vezes no banco. Então, assim, em todo, vai no mercado, vai no supermercado, vai fazer feira, vai não sei o que. Tudo resolvia com tapioca. E aí fazia já tudo ao mesmo tempo. E aí com cocada, não. Com cocada, ainda não dá, mas vai chegar lá. Vai, com certeza. Vai chegar lá, se Deus quiser. Porque é para otimizar o negócio. Isso, é. E outra coisa, me diz como é que começou a tua história com tapioca, então? Então, com tapioca, assim... Na verdade, quando eu estava casada, a gente tinha um projeto de adotar um cachorro. Mais por ele do que por mim. Ele tinha mais essa vontade do que eu. Eu nunca tinha tido, como eu digo, cachorros meus. Tinha cachorro quando era pequena, inclusive uma doberma, chamada Maia. Não é da minha, Maia. É, mas era aquela coisa, né? Morava em casa, aí tinha um lugarzinho que ela ficava lá atrás. Normalmente, quem botava comida não era eu, quem limpava não era eu, ela não entrava em casa. Então, era um outro tipo de... E, na verdade, isso também, toda essa alteração de dinâmica social nas nossas vidas, reflete muito na alteração da nossa relação com os nossos pets. Totalmente. É isso que a gente precisa entender quando, muitas vezes, as pessoas dizem... Ah, porque os cachorros, hoje em dia, são tratados como gente. Ou porque, na minha época, o cachorro ficava na rua, ficava no quintal... No quintal, não entrava em casa. Na minha época, na época de Maia, por exemplo, você fazia aquele panelão de carcaça de galinha com fubá, não sei o quê. Não existia também ração. Então, era outra coisa. Mas o que é que acontece? Lembrem o seguinte. Antigamente, primeiro, todo mundo morava em casa. Todo mundo morava em casa. A grande maioria morava em casa. A grande maioria morava em casa. A grande maioria tinha uma pessoa para ajudar em casa. Sim. Hoje em dia... E essa pessoa se ocupava dos animais. Então, era essa pessoa que dava banho, que limpava o cocô... Que era responsável por isso, né? Que dava comida, que, eventualmente... Primeiro que o cachorro não passeava, porque vivia no quintal, então não tinha negócio passeio. Então, assim, era outra dinâmica. Aí, o que acontece? A gente foi morar em apartamento. O que ficava no quintal, que era o cachorro, veio para dentro do nosso apartamento, que é um cubículo. Isso. Então, ele convive com você na sala, no quarto da cozinha, no banheiro. Onde você estiver, o cachorro está junto, né? Muitas vezes, você não tem uma empregada mais em casa. Quando tem, nem é todo dia, é por hora, ou é uma faxineira. Então, assim, você não terceiriza mais o cuidado. O cuidado é seu, a responsabilidade é sua, você está dentro da sua casa. E, se você não fizer, quem vai sofrer as consequências é você. Ele vai comer o seu sofá. Com certeza. Vai se ocupar de outras coisas, né? Vai se ocupar do seu sapato, do seu sofá. Isso. Com certeza. Entender a sua parede, da sua cadeira de não sei quantos mil reais que você comprou do design e tal. Então, você precisa se ocupar. Essa assunção da responsabilidade sobre o animal é a que as pessoas precisam entender. Não é porque, ah, porque na minha época o cachorro... Sim, na sua época o cachorro ficava... Ele tinha uma relação com você nenhuma, zero. Você ia lá meia hora, alisava o cachorro, jogava uma bolinha quando queria. Exatamente. Não era dedicação total, dedicação... Mas, hoje em dia, se você opta por colocar um animal dentro do seu apartamento, ou você cria de uma forma que você vai fazer essa relação e essa convivência ser harmoniosa, ou você vai trazer uma desarmonia infernal para dentro de um apartamento de 100 metros quadrados, no máximo. E aí, muita gente, né? A gente até conversou isso com o Bruno. Muita gente adota ou compra um animal, justamente, coloca em apartamento e depois de anos não consegue administrar a situação e termina colocando para adoção... Quando coloca para adoção ou abandona. Quando não abandona. Quando não abandona. Então, eu tenho visto muitos casos, assim, cada vez mais, de pets que estão sendo colocados para adoção com seis anos. Não, porque agora eu descobri que eu não consigo. Seis anos, oito anos. E o sentimento do pet e do cachorro... Imagina o sofrimento para o animal. Claro, claro. Não tem nenhuma condição. O tapioca sente tudo, porque, assim, todas as mudanças ela sentiu. Ela sente absolutamente tudo. E ela é muito carinhosa, né, Raíza? Ela é muito carinhosa. Eu percebi, quando ela chegou aqui, quando vocês chegaram aqui hoje, que a gente foi dar aquela voltinha, eu estava com ela, carregando ela na guia, levando ela na guia, e ela olhando para trás, assim, como se dissesse... E você não vem, não. Então, ela é muito apagada de você, né? Ela tem uma relação comigo muito, muito simbiótica. É impressionante. Que nem eu entendo, assim, às vezes. É de alma, assim, mesmo, sabe? Impressionante. É impressionante. É uma cachorra que eu confio 100%, que eu conheço. Que eu, sabe assim, é uma cachorra que é minha companhia. Há dois anos atrás, eu terminei o mestrado. Uma fase louca da minha vida. Eu ia, às vezes, saía de casa, ia para algum lugar para poder escrever. Ela ia comigo. Ficava a tarde inteira deitada no café, entendeu? Eu chorava, ela ficava lá. Então, assim, ela acompanha isso. Companheirona mesmo, né? Ela é muito companheira. E ela gosta mais de gente do que de cachorro. Negócio de parcão, quem gosta é cocada. Ela gosta de ir para o shopping. Ah, tá. Ah, tá. Gosta de deitar no paninho. E é só a roupa. Ela que vai para o parcão do shopping. Aí, cocada fica lá, correndo, 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 correndo. E ela fica ali, quietinha. De vez em quando, briga com um. Daqui a pouco, sai de junto do outro. Dá uma cheiradinha aqui. Mas, assim, ela não é muito apaixonada, não. Aí, ela, às vezes, senta do meu lado e fica. Eu fico, capioca, vá brincar. Sabe criança, quando você vai para a festa de criança? Você fica, meu filho, vá brincar com seus amiguinhos. Eu fico para cá para você vir brincar. Para você ficar sentada na mesa do meu lado, eu vou embora para casa. Pronto, é a mesma coisa. Aí, eu fico lá um tempinho. Daqui a pouco, eu falo no shopping. Tá tudo certo. Corsela nata, ar-condicionada. E gente para ela falar. Ela parece uma variadora. Sai falando com todo mundo. Sorriso de orelha a orelha. Adora. Aí, o povo fala, por que você leva para o shopping? Porque a cachorra ama. Ela adora ir para o shopping. Fazer o quê? Gosta. Gosta de ir para restaurante. Gosta de ir para café. Ela adora viajar comigo. Eu viajo muito com ela, né? Então, assim, a gente já fez de tudo. Já a nossa última aventura foi acampar. Ela dormiu na barraca. Não acredito, Raíssa. Eu, ela e Luiz. E ela quietinha. Ela adorou a experiência. Meu Deus do céu. E pode, vinte para comprovar. Acampamos em Bonito. Foi mesmo? Foi. E aí... Mas, assim, toma banho de cachoeira. Faz trilha. Aí, já andou de barco. Ela adora andar de barco. Barco é um negócio que ela adora andar. Ela vai lá na frente. Tanto faz barco pequeno, barco grande, catamarã, jangadinha, lancho. O que for, ela topa. Ela adora. Ela adora. Porque é uma coisa que ela adora ir para Itamaracá. Pegar aquele barquinho, atravessar para a coroa do avião. Aí, ela vai e corre, corre, corre. Daqui a pouco, ela volta. Aí, vai na frente, cheirando assim o mar. Ela adora. Meu Deus. Aí, não sei se eu fui aqui para Candeias. Aí, ela anda de caiaque. Anda de bicicleta aquática. Tranquila, não é bom? Ela adora. Ela adora essas coisas. Agora, com gente. Com gente, claro. Com muitos cachorros. Não, né? Esse monte de cachorro, assim, me cheirando. Eu não gosto muito, não. E a gente começou... Ia começar a falar como foi a história com o TAP. É porque é tanto assunto que a gente... Então, aí, na verdade, a gente tinha combinado de ter... De adotar um cachorro. De adotar um cachorro. E, na época, a gente tinha uma faxineira, uma senhora que fazia faxina para a gente, que ainda é minha amiga até hoje. E a cachorrinha dela tinha... Teve um filhote. E aí, a gente escolheu uma e pegou. Inclusive, ela deu as outras. Ficou com um filhote também. E aí, ela termina convivendo ainda com a bisavó dela, do que a bisavó dela até hoje. Mas aí, ela veio pequenininha para a gente. Ela veio bem pequenininha. Tinha três meses, eu acho. Um pouco menos de três meses. E é bem diferente, né? Muito. Quando você pega um filhotinho. Muito diferente. Muito diferente. Eu acho que, principalmente, para mim, é você moldar, né? Eu acho que eu fiz muita coisa com tapioca no instinto. Eu não tinha nem um décimo do conhecimento que eu tenho hoje. Assim, em termos, por exemplo, daquela história de janela, de filhote, de você ficar mostrando os estímulos, fazendo um poter filhote. Nada disso. Na teoria, eu tinha. Mas, na prática, aconteceu. Como a gente saía muito, e ela, então, assim, tapioca com cinco meses, foi para um bloco de carnaval, em Setúbal. Eu era porta de estandarte, ela no lado. Então, assim, hoje em dia, ela vai para o bloco de carnaval, ela fica do lado do trio também aí, entendeu? Ela adora. Ela vai no Recife Antigo, ela ama. Não pode ver um maracatu, ela para e fica escutando. Meu Deus. Ela não tem problema nenhum com o molho. Então, assim, tudo isso são estímulos positivos, vamos dizer assim. Ela adora passear com a gente. Então, o que ela gosta é de ir com a gente. Para onde quer que seja. Para a praia, para o que for, entendeu? Ela gosta de ir com a gente. Agradecemos a participação de todos. Se vocês estão gostando do conteúdo, curtam, compartilhem, divulguem com os amigos. E esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, 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 tchau.